Repete, bate, todas as músicas são sobre ti, garota Safada, igual você não tem essa louca Que faz magia com a boca Repete, bate, todas as músicas são sobre ti, garota Safada, igual você não tem essa louca Que faz magia com a boca Oi que o KN é brabo, é varumeota Tu brota no moão, só passa a na pistola Tu quer os após, frente o sugueteiro Safadinha, assim vai sentar pro monteiro Oi que o KN é brabo, é varumeota Tu brota no moão, só passa a na pistola Tu quer os após, frente o sugueteiro Safadinha, assim vai sentar pro monteiro Já faz um tempo que eu tô na intenção De começar xerequinha Vocês, vocês só me enrolando Só inventando desculpinha Mas tem problema não A sua hora vai chegar Eu só tô esperando o dia Que você vai brotar pra lidar Que você vai brotar pra lidar Deixa eu catucar sua xerequinha Menina Deixa eu catucar sua xerequinha Menina Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ eu Bequia porra DJ Carine porra PHI caralho PHI caralho PHI caralho Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ Uber, porra DJ KN, porra Pega aí, caralho Pega aí, caralho Pega aí, caralho